Perdoe-se meu jeito de quem não quer nada É que eu venho de uma fase muito complicada Sei que você não tem nada a ver Não se desespere achando que é sua culpa Segura esse choro que eu vou explicar Só assim você vai entender e se colocar no meu lugar Amores antigos São traumas recentes que ainda mexem comigo É como um gatilho Pra eu me afastar de você Pra eu não querer me entregar Não tentar, não gostar, não amar Pra eu me afastar de você Pra eu não querer me entregar Não tentar, não gostar, não amar Oh, Jonas Esticador Amores antigos São traumas recentes que ainda mexem comigo É como um gatilho É como um gatilho Pra eu me afastar de você Pra eu não querer me entregar Não tentar, não gostar, não tentar, não gostar, não amar Amores antigos Amores antigos Amores antigos Amores antigos